A Van Liberty em quarto com 1050 E aí tem com 1040 a Braavos 840 a NTZ e Santos e Meta com 0 Porque eles mudaram o core da line e perderam todos os pontos Nossa Eu não sabia que o Meta tinha mudado assim Mas o Santos teve muita mudança Tem o Bruninho, o Lin e o Eta Como assim? O Eta? Sim Na Meta? É, jogou ontem, não jogou? Eu tô ficando louco Eu acho que eu não tô louco Beleza, pegaram Lela mais um, lela mais um Maravilha Que isso, já começou? Já começou Nossa, eu tô na Disney, calma Deixa eu pegar a equipa aí Melhor você nem entrar, Platão Nossa, o Lin já tá bem posicionado Consegue levar dois e traz de volta com 3x3 O Eta detona travou, cara Nossa Detona que Detona que travou no escuro Nt É, o Eta e o Bruninho foram contratados Se eu não me engano Ou o Eta era compete Ou alguma coisa assim Mas eles não jogaram O CBCS não Não chegaram a jogar Talvez eles tenham jogado a Série A Ou Série B, enfim Não sei Mas aqui E quem que fica? No time, então Além deles É aqueles Manito Acho que é Restic E Nabil Ou Element E o 648 Ele ficou? Acho que ele saiu E aí O Bruninho E o Eta Que é complete Enfim Reforçado Pra detona O Piriala Leva o PHX O Rikon Faz a troca 4 contra 4 agora Round importante Importantíssimo Ainda do round Importante O descente Tá de AUG A boa era não ir na dele Essa AUG Ela é um perigo Nossa Ele vai pegar A informação aqui Do Nikon Já viu Decente Vai levar o Nikon 4 contra 3 agora NQZ Vai abrindo Acerto Uma balança Beleza Levo os MB E aí é 3x3 3x3 Lux e Frost's Door Tem duas Duas giggles O NQ tá de scout E aí Se o Lux e o Frost's Door Derem só um tiro em cada um Já vira uma AUG O NQ né Mas eles tão avançando rápido Aqui hein Opa O NQ acertou o tiro O Frost's Door Vai acabar caindo agora o Lux E aí Complicado essa situação Na parede aí Complicado Complicado A AUG Dificílimo O NQ acertou o decente Mas ele pega 2 3x4 Capo decente Criança maldita 2x0 Para a FURIA Criança maldita E é eco seco Agora nosso E F Dudu Não, não Tô aqui Tô aqui Eu só tô vendo O link Aqui Que o Que o O XFM Passou né Pra Ver a tela Dos nossos jogadores A minha Visão interna Do jogo Certo Deixar aqui de lado Entendi E aí tá adiantado né É um pouquinho Mas aí eu volto Aqui pro Pro momento que estamos Pra não ter spoiler Eu não consigo Dar uma adiantadinha Um leve spoiler Se você quiser meter um louco É Então Você fala assim Ah Esse round aqui Pode pagar Que tá 2x1 Aí você assistiu O round Você fala Ah O NQ Vai matar 4 Nossa Pirou Pirou Ah mas ele tomou Muito dano Caindo né É Desperante do Piliac Pulou ali De cima Mas tá aí 3x0 3x0 Bora pra armada ZMB De Negev Ousado hein Negev Eu já Eu já considero Na zona Assim Da ousadia Pra mim Ele Ele saiu da zona Da ousadia E já beirou a falta De respeito Né Essa Negev Aí Pra mim Essa Negev É um Ultra Mega balo Mano E alpe nele Alpe Não é necuceta E lá vem Nossa Olha o decente Olha O Decente Lux Beleza Descontou Ali pra cima Do ninja Traz pro 4x3 Olha o ZMB Olha o ZMB Olha o ZMB Com essa Negev Na B Que é isso? Olha o emoji Que o Sérgio Malandro Mandou no chat Dudu Da Detora Piscando Detora 10 Rave Que que é isso? Que que é isso? Que isso? Como que faz isso? O Pai Nossa Aqui o Piriado Enfocou Com 12 de vida 3K Ponto Da equipe Da Fúria Olha lá Mano Olha os emojis Mano Que que é Olha lá Eu quero esses emojis Piscando aí Como é que tem? Como é que tem? Você é louco? Os emojis Da Detora Na rave Né? Que louco Chique Vé Fica da hora Olha lá E eco Da Detora Na plato Eco Nosso Pistolete Dá pra tentar Dar uma brincada Vamos ver se eles conseguem Tentar umas balaças Porque esse round Vai ser legal E aí Descente 7 Barra 0 Aí ele zicou ele Né? Dando aquela zoadinha Terramuscitada Em cada monstra ZBB Tomou um Que é outro avarado Ali na porta Descente Lux aí Preparando as smokezinhas Lá vem a entrada PHX Nossa senhora Ele drop Pinou tudo no frost Mas acabou acertando Lux acerta uma balada nele Nossa quase NQ Leva os ZBB Vai caindo em todo mundo E aí é só o NQZ Contra 3 Ele leva o primeiro Vai cair É do descente Beleza Nossa Nossa Que pecado Jogou muito o NQ 3K pra ele E ainda tem uma alpzinha Pra esse round Dudu Tem alpzinha pra esse round E vai conseguir fazer Uma ponta aqui Né? Detona Boa ainda Com quase todos os utilitários Só PHX que não faz Sim Tá Tá na hora De fazer o ponto Né? Tá na hora Tá na hora Tá na hora Vamos que esse round aqui É um round Que pode É um round Que pode definir o jogo Aqui praticamente Nesse round Piria Vai fazendo Vai fazer no HE Vem o avanço PHX Tego Leva o Piria Vai caindo pro acesor Nós vamos Só pro Piria E aí é 4x4 É bem nossa O time inteiro Dá cura ali Pelo CT ainda Vem todo mundo junto Olha 4k pra ele Farmou DU 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 Que que é isso É Às vezes esse postinho aí Né? Quando você pega Todo mundo É uma delícia Né? Quando você abre Às vezes Até pela porta Ali do meio Né? No retake E você pega O CT inteiro De postas Tentando fazer a entrada Porque é muito difícil Se entre Nesse retake Né? Na B Então Às vezes Os caras ficam Tudo travados Ali Tentando pensar No que fazer Exato Ficam tão ali Vidrados Que nem Nem pensam Ali em mirar costas E foi como aconteceu Que beleza Mas aqui 5x3 Já Eu tô sentindo Que o time da pura Tá com sangue Nos olhos Que eles Não gostaram De ter perdido No No Vidite Take Series Hein? Tô sentindo isso É Esse clima De De Quem que é Vingança Sim Ponto Da Fúria 6x1 É Mas temos dinheiro Olha o Nikon Mesmo que a Detona Com um round Ganha Nikon com 7k É Exatamente Hum A Detona Consegue Comprar aqui Opa Nossa Que pecado Bate Bate X4 Vamo lá Um dia vai preparar Bang ali na varinha Pro presente abrir, não pegar ninguém E já deu pra ouvir, né? Já sabem que tem Tem jogador no fundo Lux tá de alpe Lá vem O avanço Olha o smoke do ninja Que isso Interessante, hein? Cê é louco Mas já caiu Já cai todo mundo Olha o Nikon Que isso Já sabe Beleza Beleza Lucas Ponto nosso 6x2 E agora Olha A economia que a gente jogou Pra Fúria, né? Então A economia não tá boa, né? Vou ter que forçar aqui A equipe da Fúria Cara, só uma forma 3-2-2 Can win a map against Braavos Que que é 3-2-2? Porque nóis Detona 3-2-2 Tá vendo? Que ele falou tipo 3-2-2 Can win a map against Braavos Aham Sei lá Sei lá Que que é 3-2-2 Porro doido, né? Piria? Ah, mas aí Você tá cagando Piria Meu Deus Cagou O que sabe, né? Meu Deus Ai, nossa Ai, guys Que que é isso? É, machuca Perder uns rounds Solve HX Contra todo mundo Cara Tem uns meninos Que se emociona, né? E sai xingando Assim É mais um bug Aqui no chat E abalo, hein? Que Abalo Mas calma, guys Calma Que O nosso C3 Esse mapa Ele é good Deixa eu até ver Ah, foi 8x7 Eu acho, né? Se não me engano Foi 8x7 8x7 Nessa Dust 2 A Fúria fazendo 8x7 De CT A gente fazendo 8x7 No nosso CT também E No OT A Fúria levou a melhor Mas Eu acredito na magia Eu sou Da turma Que acredita na vitória E vamos virar, velho Vamos virar, né? Fala aí Cara Dá Dá pra virar ainda O mapa é bem CT Não é bem CT Mas é um pouco favorável Pro CT, né? Depende muito, velho Depende muito De como você começa O Ralph também Ganhando pistol Já ganha alguns rounds De sequência Encaixa ali O primeiro armado Depende muito, né? Do Do começo ali Do Ralph Do CT E ainda dá pra detonar Cara São 7 rounds ainda Só pra Fúria Tipo Tem muito Ralph Ainda pela frente Sim Mas, cara A gente sabe Que a galera Fica frustrada Ninguém gosta De ver a Detona Perder Ralph Mas tem que Manter o respeito Aqui E não Sair causando Também Porque É o mínimo Que a gente pede Sim E a Detona Agora com o Echo Se a gente consegue Devolver O Vissor Pra eles Exato Vem entrada B Nossa Mas tá marotado Opa Mas dá Bom bem nosso Bom bem nosso Lux Já vai ali Abrindo a mira Frosch vai Garantindo que não tem ninguém Retromar o Tai Vai pro Tai Plante Importante aqui Pelo menos Pra Situação financeira Econômica Da Detona Já é um adianto Vamos ver Avança Olha Opa Beleza Lux Roundão Dudu Roundão E aí Já deu pra perceber Temos que ir Pra B E round Que round Sério Olha lá Devolvemos Vamos lá Vamos lá Nossa. 4x2. Hum. 3 contra 2. Vai pegar o primeiro. Vai conseguir recuar. E aí ele vai tentar. Ele consegue levar o NQ. E aí o Nikon no 1 contra 1 já sabe do Piriar, né? E vai recuando. Vai indo em direção a B. Mas olha o Piriar também está indo para a B. Ele já sentiu. Já teve essa noção, né? E agora vai ser muito no timing. Porque ele pode ver o Nikon passar. Nossa. Ainda acertou. Nossa. Avanço vai caindo. O Nikon também. A Detona. Teve um momento que ficou um 4x2 ali, né? Deu muito bom aquela entrada. Aquele combate, né? No fundo. Deu muito bom para a Detona. Mas... É isso. Um roundzinho que não podia entregar, hein? Mais um round, né? Que a Fury Academy leva a melhor no desguize nosso. Mas não tem problema. Vamos que vamos. Eu acredito. Round de eco de novo, Dudu. E é o que eu falei. Eu acho que a boa é a gente manter na B, né? Eu acho que a boa é a gente manter na B. E a B é a solução. Estava dando certo, né? Sim. Hum. Drop vai levar 2. Meio. Vai ser encontrado ali pelo Piriá. Assistência para o decente. E o Drop já leva o NQZ. Ponto. Da equipe da Fury Academy. 9 a 3. É, platinho. Não começamos bem aqui o... O lado TR, né? É. Parece que a gente está perdendo muito o clutch também. Tem eco, cara. Esses eco. O Skeletona está perdendo ultimamente. Estão saindo caro. Uma coisa que... Tem que ser... Tem que dar uma atenção para isso no treino, né? Exatamente. Agora olha a batida. Pode fazer para evitar. O Piriá vai levar para o primeiro. NQZ. Mas vai caindo. De novo. O... O NQZ ainda assim, né? Conseguimos trazer de volta com duas eliminações. O Nikon e o Lux. Dois contra dois. Round legal. Round interessante. Dá para buscar. DROP. Errou a smoke. Vai vir um avanço agora. E a entrada. E com o acerto da bala varada. Dramo. Conecto de disparo. Agora sim o Lux vai levando o DROP. Nossa. Meu amigo. Mais um Clutch aqui. Ninja. Leva melhor 10 a 3 pontos da Fury Academy. É, Plat. Tem dias que... Não encaixa, né? Sim. Mas que isso? Calma, calma. Tem jogo ainda, Zuto. Tem jogo ainda. Não, eu estou falando desse Hulk aqui, né? Nessas... Ah, tá. Super normal, né, galera? É super normal não... Não encaixar sem algum... Começo. Mas... Vamos. Dá para sonhar ainda. Tem dias que são noites. Mais um 2x2. 2x2. 2x2 de novo. É, mas esse aí já estava um pouco mais difícil de tentar segurar, né? Os players meados. Só de Deagle. Cara, tem um cara muito chato aqui, velho. Que está dando spoiler. Ele vai de vez. Na moral. Mano, o Piri A está ridículo antes, velho. Hoje é um 11x7. Calma, Dudu. Relaxa. Está tudo certo. Confia, confia. Mas o Piri A está sem respeito, né? Ah, ele está cagando, velho. Ele está soltando uns sprays que levam... A gente sabe que o Piri A é muito bom, velho. Mas, tipo... Tem situações ali que não está fazendo sentido. Exato. E, às vezes, a gente só quer zoar ele mesmo. Falar que ele está cagando. Ah, é boa certeza. Opa! Vai, besta! Aí, ó. Pinou no Nikon de costas, hein? Mas, é, galera. Tipo, a gente fala zoando. Lógico que está pinando. Que está cagando. E, lógico, é brincadeira. Todos aí são amigos nossos. Então, não levem a sério, pelo amor de Deus, né? Principalmente aí, quando a gente zoou o Piri A, a gente zoou o decente. O Piri A, porque passou na Detona, o decente é muito amigo meu. Então, eu dou essas zoadas. Mas, é tudo family frame. É com quem a gente conhece, né? Os outros jogadores, a gente nem comenta porque não tem. A gente fica quietinho. É. Exato. Olha o drop, hein? E, mano... Olha, ele não cagou. A vira da Aug está abrindo para você ou não? Hã? A vira da Aug. Ele está no scope? Para você? Eu acho que nessa não estava, não. Não, né? Mas, o spray estava no spray. Você viu aquele spray dele? É, então. Um sprayzão? Nossa senhora. Opa! Então, toma. O problema é o seguinte. A C4 dropou lá na B, né? Drop Ninja estão com a C4. Nossa senhora. Não tem tempo, né? Tem que correr. E aí? O Drone leva o PHX. Doze A3 para a Fury Academy, hein? Cara, e não acaba, né? Tipo... Essa semana eles tiveram o campeonato quase todos os dias. Não teve um dia ali que não... Depois de quinta, né? Eu acho que foi quinta, sexta, sábado e hoje. Então... Tem que ter aí um dia para respirar e entrosar com o novo coach também, né? Isso está... Uma coisa que faz um pouco de falta. Agora ainda vai ter... Agora que acabou, né? O CBCS, eles vão ter muito tempo para treinar tranquilamente, né? Isso vai ser muito produtivo. Sim, sim. É, eles não tiveram treino ainda, né? Com o novo coach. Por enquanto, ele só entra na partida para tentar ajudar ali em umas coisinhas bem básicas, né? O ZDB leva o PHX. Vai caindo o Lux também na mão do Ninja Zan. Opa, Ninja Z. Falei o Niki antigo. Ninja vai matar. 5x3. E aí? Opa, gente. Tem um Niki avançado ali no escuro. Pode marotar, hein? É o Nikon, na verdade. O Nikon vai acabar caindo. E agora... 5x3. Niki já encontrado. Cai e termina o Frosty Zonas. Vamos viriar. 13x3 para a FURIA Academy, Dudu. É, está complicado, cara. Mas assim... Existe o mundo sempre, né, Platiano? Dá para a gente desanimar assim também, porque... Detona tem capacidade de fazer um comeback em qualquer hora. Isso aí. E veio isso na Niki, né? Começou a acreditar, acertar os rounds. Só não pode fazer isso muito tarde, né? Só que agora caiu 3x3, né? Uma situação... Mais delicada. Mas já vimos, né? Detona trazer de volta contra a Pain. Então, 15x1, Platon? 14x1. É... 15x1. Então, tá aí. Não, 14x0. 14x0. Aí ficou 14x1. Aí ficou 14x1. E aí? E opa! Ah não, a gente está de CT. É. Aí você comemorou errado. Aí eu comemorei as kills do Decente. Meu amigo, que abalo. 2x1. O Nikon tem colete 2. Dá para ele tentar. O Decente pode dar sorte ao azar ali. Ele pode... Pode ser encontrado ali no caminhão. Vai chamar a atenção. Pezinho, pezinho. Ele viu. Ele viu. Opa! Opa! Olha lá. O Nikon! E opa! Aí eu... Eita! Isso, isso. Vai para respeitar. Tá. E... Eita. E eu ziquei, hein? Aí eu ziquei. Vocês agradecem. Vocês estão falando que eu estou torcendo aí, que eu sou impostor. Mas vocês me agradeçam. Eu comemorei três packs de recente e nós ganhamos o alto. Não é não? Encontramos o impostor. Isso, meu. Come back, isso, meu. Parou. Olha o Quinzão aí. Começa não, Quinzão. Você está falando muito. Começa não. E aí, 13x4. Imagina se ele perde o tempo. Tirando no corpo. É verdade, Platos. Você torceu pela Vila e o Decente e eles perderam o round. Quer que eu torça de novo? Double Galil na fúria. Double Eagle. E uma Tech-9. A gente vem ali com MP9. Tem AK no Nikon. Scout em NQ. M4 no Lux. E famas no Frost's Zord. E vai ser batida variazada. Já pega. Nossa, tesouro. Leva mais um drop. Faz a choca. 4 contra 3. Vontagem nossa. O NQ. Ele tá com pouca vida e uma Scout. Tem que ficar esperto com isso. Valorizar essa vida dele. Pelo menos manter uma vantagem. Pra ter toda a psicológica. Qualquer arminha dessas aí já. Opa. Beleza. O que acerta no Piriaga aí foi boa. Deu bastante dano no Piriá. Deu um daninho ali no Decente. Deu um daninho no Drop. E aí é 4x3. Toma. Toma. 11 de vida pra ele. Meu amigo. O Manito está em apuros. Salvem o Manito. Beleza. Pezinho. Pezinho. Good. Toma do NQ. E aí é só o Decente. A criança louca. Morto pelo NQZ. Dudu. Sonha, Dudu. 13 a 5. 13 a 5. E agora é um eco da... Eco da Fúria. Da Fúria, hein. Não tem dinheiro. Beleza. Comeback is real. Comeback is real. Tem que acreditar, velho. Vamos que vamos. Batida a fundo da Fúria, hein. Da última vez que fizeram isso no PIS. A gente... Opa! 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 Piriá é você? Um janto meio. O EFA 3 do NQ. Bom pra garantir ali confiança. Pra criar confiança. Pra aumentar a confiança. Agora sim. Falei direito. 13 a 6. Ponto na Detona. E meu... Tinha alguém de faca na mão. Na Disney. Ali o NQ matando todo mundo. E agora um round importante, hein, Platos. Porque é um armado pras duas equipes. A Fúria compra tudo. Detona precisa... Precisa fazer esse aqui, né? É. Precisa fazer esse aqui. Round importante. O 13 a 7. É o mesmo placar que tava na última. Na verdade, 13 a 6. Tava na última também. E agora a gente tá no mapa. Agora vamos no mapa. Troste é só. Leve o primeiro. Cai ali. O decente. Drop. Faz a troca. Lux. Leve o drop. Piriá consegue fazer essa troca também. E aí é 13 a 6. Nossa. O gente foi encontrado. Opa! Cai nas mãos do Piriá. Beleza. NQ. De Alp. Pra levar o Piriá. Vai ter que se reposicionar. Vai ter Molotov nas mãos do ZMB. Vai ter que se apagar. Ele não tem. E vai abrindo. Vai levar o Jazam. Um X1. Agora ZMB contra o PHX. Beleza. X1. Vai avançando. O PHX tá de fama. Mas ele tem uma Molotov. ZMB também. Ele faz a Molotov no RKZ. Não encontra ninguém. PHX vai fazer a Molotov no plant agora. Consegue smokar os ZMB. E aí o problema é que ele se expotou, né? O ZMB vai pro plant. Ele faz esse plant fechado. Vai rotacionando pela base. E acho que o ZMB não vai esperar essa posição dele. Viu o pé. Eu acho que ele viu o pé. Não viu? Ah, o PHX pode ter visto. O ZMB não viu, não. O PHX sabe, hein? Vai avançando. O ZMB não espera da base. Ele acha que vai vir ali do fundo. Mas da base, não. Nossa, ele vai dando a volta. O PHX tá muito bem posicionado. Vai encontrar o ZMB. Já viu. Já viu. Já viu o PHX. Ponto da Netona. 13 a 6. Eu não sei a parada, mas o jogo já acabou. Se é que você não entende. Né? Você não acha? Calma, Platão. Muita calma nessa hora. Acabou já, Dudu. Esse jogo é da fúria. Cara, e eu tenho uma denúncia aqui pra fazer. O Madara... Faça, faça. O Madara é FPS1. É, eu vi isso daí também. Ele tá aqui toda live, viu? Tá? É o Madara, não é? Que joga na KG, ou não é? É ou não é? Bom, não sei. Enfim. O Madara, ele tá aqui em várias lives, né, Platão? Tá sempre comentando no chat. Tá zoando. Mas ele sempre começa a live seguindo o canal. Ou seja, ele segue, comenta e deixa de seguir pra seguir no próximo dia de novo? Eu não tô entendendo isso. Isso daí tem nome, sabe o que é, Dudu? Ele é random. Tá, tudo bem. Safadeza. Toda live... É, então. Nossa. Ah, não. Aí, aí. Aí você tá cagando, indecente. Nossa, e a vantagem era muito nossa. Nossa senhora. Não viu passar no varanda. Ah, não. Opa, 1x1 é o Lux. Lux e Ninja Z. E vai pra B o Ninja, hein? Não. Sim. Sim. E o Lux tá preocupado com o Funo. E o que você tá comendo aí? Tô, velho. Tô comendo mesmo. Você ouviu? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Ah, eu tô mandando aqui um ravioli. Uh! Cria de condô. Eu chuto. Cria de condô. Olá. É. É uma palavra que a gente nem sabe o que significa. Cria de alfaville. Cria de alfaville. E aí, bomba plantada. Ah, não tá 15. Tá 13 ainda, Dudu. Tá 13? Tem espaço ainda. Eu tava quase chorando aqui já. Tá. Vamos lá. Lux, você tem uma bang, você tem HE, você tem um sonho. Só não morre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ponto da FURIA ACADEMY. 14x7. O nome da fera. Nossa, velho. Tem uns momentos assim, né? Tipo aqueles 3k. E resetou nossa grana. Não podia perder esse round. Tem uns momentos que... Agora tem que forçar. Quem é o mais bonito da Detrona e por que o Frost Tesoura? Ai, você tá de brincadeira, né? O mais bonito da Detrona sou eu. Tem o... Acho que o Frost, né? Quem chega aos pés do Frost? Eu. Mas de player, o Unicom. Olha lá. Falou dele, já deu uma balaça no Piliar. O que é isso? Olha, Buenardo, né? Buenardo. Buenardo. Nossa, que bala foi essa do Unicom? O que é isso? Já não bastou aquele 3k no pistol, na smoke, na nuke, né? Agora... O que é outro aí? Frost, leva o decente. Opa, Nux, leva os MB. Calma, calma. Não afoba. Não afoba. Os MB, leva. Ou melhor, o Ninja, né? Ninja Z, leva o melhor. Drop, leva o Lux. O Drop, leva o NQZ. E aí, meu amigo, Unicom. Opa, NQZ volta, leva o drop. Dois contra o agora. Cai. Unicom nas mãos do Ninja. E aí, PHX com Ninja. Deixa eu levar melhor. Meu Deus. Cara, as coisas dão muito errado do nada, né, Plato? Que que é isso? Foram com muita sede ao pote ali no meio. Ponto da Fury Academy. Quinze a sete. É. Tudo é o mais que a Nanda Detona. Não. Eu diria o Frost's Zor, né? Opa. O rei delas. O rei, NQZ. Você tomou uma balaça, varada no Ninja. Olha. E olha o NQZ. O NQZ tá forte, hein? O NQZ tá com muita mira. Traz pro cinco contra quatro. Mais uma primeira eliminação ali do decente. Do decente, ó. Do NQZ. Só que temos... Três Jiggles e duas Scouts batido, tá? PHX, vai ser na dele, ó. Toma. Beleza. Toma. Não. Hum, azedou. Não tem smoke. Queimou. Mas tá. Ele chegou. Buenardo. Toma do Nikon. Já leva o Ninja Z. Vem abrir o Nikon. Dentro do quadro. Agora o NQZ que leva o pilhar. Decente. Faz a troca. Leva o CDB. Leva o Nikon. Dois e dois agora. NQZ pra tesoura. A bomba vai ser plantada. Não. Eles podem entrar, hein. Não, o ZMB vai plantar. Decente. E ZMB contra NQZ pra menor. O NQ já leva o primeiro. Um contra dois agora. Não vamos tomar clutch pra criança, pelo amor de Deus. Já leva o primeiro. Beleza, Frost tesoura. Ponto da detona. Quinze a sete. Não, não, não. Tá perdendo. Não, não. Tá perdendo, Frost. Agora não. Tá lá. Quinze a oito. Né? Não atira no corpo quando tá perdendo, que é feio. Mas no OC você atira. Cara, eu acho que atirar no corpo, pelo menos pra mim, é mais uma... É você descarregar ali uma... Uma frustração, uma energia, do que você parpar o cara, né, velho? Por mim, é mais por isso, velho. O cara é... Mas aí o Frost sentou na cara do decente, né? Rolou? Você não viu? Não vi. Ele apertando o CTRL, sentando na cara do decente. Sentada do Frost? Hum... O que que é isso? Os MB acertou uma balaça no PHX, mas o Nikon não quer nem saber. Já traz ali a igualdade numérica de volta pra cima dos MB. E agora é quatro contra quatro. Lembrando que é equinho da fúria, hein, Dudu? É, é o da fúria. Perdeu, amor. Perdeu. Nem brinca. O Nikon leva o Pira Jr. O NQZ já leva o Ninja Z. Drop elimina o Nikon. E agora é pegar o decente com a C4 chegando. Beleza, levou ele. Ah, não. A C4 tá no drop. A C4 no bomb com o drop. Ele leva o Frost tesoura. O NQZ conseguiu a eliminação ali. O cara do escuro, 2x1 pro drop. Tentar garantir o round pra fúria. Lux já vem chegando ali. Pela janela. Vai avendo. E o NQZ leva trem. No round. Leva o Piri A. Não. Leva o ZMB. Leva o drop. E leva o decente. 3K pra ele. 15 a 9, Dudu. 15 a 9. E o que 15 a 9 te lembra? Não sei. O que me lembra? Nada. Não lembra nada, meu amor. Só lembra que a gente tá perdendo. Mas quem sabe aí, né? Comes back is real. É. Vamos ver. MP9 no PHX. Não tem muita grana. Drop vai tentar o pique no fundo. Hum. Garante a eliminação pra cima do drop. Pra cima do Frost. 5x4. Vantagem da fúria. Vão dominando o meio. Tem ali, né? O NQZ. Acho não. É o PHX. Ele leva o decente. Traz agora pro 4 contra 3. É só bugar aqui. E aí... E aí... F. Aí pagou, viu? Aí você pode pagar porque acabou. A tela bugou. É GG. É, tem um 3x2. O NQZ tá pelo fundo. Ainda existe uma chance de ele se prender aqui com a posição deles. Mas eles... Tem domínio da varanda. Plantaram pra lá. Esse bug da tela, ele é fatal. Ele é fatal, né? Ele é fatal. Ele é fatal. Eu aqui querendo me iludir, né? Não. Ele é fatal. O bug do Gold V, ele é fatal. Ele pune. Ele pune e pune. E os MLB punem igual. O Piria, não. O Piria, não. Quem que vai punir o Lycon? Nossa, corridinha. Quase que ele ganha ainda, hein? Ah, mas eu não tenho nem tempo. E passo a faca. A balo, GG. A balo, né? Mas tudo bem. GG. Porque, Plato, o nosso foco nesse mês foi a Retake Series. Isso. Isso. Chegamos, fomos do Open Qualifier.